O que é a montagem alternativa para as douradas? Quando fazemos uma jornada às douradas, porque quando o mar está mais manso e que permite e as douradas entram, nós usamos este tipo de chumbada. E está aqui um destrocedor duplo, como podem ver, e este destrocedor duplo é onde fica o nosso estralho da nossa montagem. E, portanto, uma montagem muito simples para vocês irem às douradas, fazer uma jornada de douradas, é colocar aqui na ponta do estralho, portanto, este engato rápido, e este engato rápido, colocam aqui, fecham, e depois este sopa é importante para que esta manga não volte para trás. Portanto, fica este sopa aqui a travar, e tem de uma forma muito simples uma montagem para as douradas. O nosso estralho, depois, é o estralho de, por exemplo, uma braçada, sai daqui, um floro de carbono, e, sem necessidade de colocarmos este destrocedor aqui na madre do nosso carreto, vocês conseguem ter uma montagem muito simples para as douradas desta forma. Tática feita, um abraço e até à próxima!